Música Vem ao vidurro cantar Queiro sem todo lugar Seu passado de glória Música 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 This was a triumph I'm making Vai voltar É nosso problema Nas histórias de nosso passado Jogar, jogar É constipar Vim Toma canha Quando sou jovem, verde, imponente Num abraço, feliz A grande Corintian, Corintian A glória seja meu rei A glória seja meu rei A glória seja meu rei O Palmeiras, o autor da partida Transforma A bandeira e a história Prato Júlio na memória A bandeira e a história A bandeira e a história A bandeira e a história É nosso problema Sempre para a glória Jogar Vai estar listando Vem ver Nos gols Vem ver É alguém negro e sempre há de brilhar O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras Torzinho Freunde, was gibt der Schöneres Als hier im Stadion Por nós, o Palmeiras, o Palmeiras O Palmeiras, o Palmeiras O Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras O Palmeiras, 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 o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras Música 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 E mostrar sempre ao danheiro É o motivo de todo o meu riso De minha No Santos pratica-se o esporte Com ti Seja qual for a sua sorte De vencer Salve o Corinthians O campeão Jogue essa bola na rede A rubro Com técnica e disciplina Lutar com fé e com a dor Salve o Corinthians O campeão Dos desportistas do Brasil Sabe bem o que vem pela frente Que atua E o Palmeiras no ator da partida Transforma Pelos campos e ruas Tremulam bandeiras A bola vai rolar O coração bate forte Essa festa do esporte Que vai começar Essa é a minha mania Essa é a minha emoção Esse é meu grito de guerra Essa é minha paixão Esse é meu time Essa é minha cor Essa é minha vida Esse é meu jogo Futebol Essa é minha alegria Essa é minha torcida Esse é meu time Essa é minha vida Esse é meu jogo Futebol Essa é minha alegria Essa é minha torcida Esse é meu time Essa é minha vida Esse é meu jogo Futebol Essa é minha alegria Essa é minha torcida Esse é meu time